E que a escramussa era um bate-coxa Da indiana frouxa num trem Curevaca Entre eles fora e chapéu requintado E o mango colgado no cabo da faca Entre eles fora e chapéu requintado E o mango colgado no cabo da faca Caí na dança com a tinta vençuda Índia graúda dos trezeiros do quilo E a dora alícia que pedia apoio Cê tá poderoso dando meu aquilo E a dora alícia que pedia apoio Cê tá poderoso dando meu aquilo Quase me prancho na volta da sala Pisei no par e me redei na faixa Senti que a tinta naquele embaraço Me arrancou um pedaço do cos da bombacha Senti que a tinta naquele embaraço Me arrancou um pedaço do cos da bombacha Mas na rancheira Quando eu desinvesto Eu deixo o resto que se leve a brecar Aquele embalo troquemos e ponta E quando me dei de conta Tava só de cueca Mas na rancheira Quando eu desinvesto Eu deixo o resto que se leve a brecar Aquele embalo troquemos e ponta E quando me dei de conta O que que foi? Você já vê 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 Olha aqui Marcelo Cabrera O Glória e Veio é um baile de candeiro, meu irmão E agora E agora Lá em cima Lá em cima, lá em cima Aqui, ó É a velha de candeiro É a festa na uxa de alça em Santos A oito soco gemia e roncava Se chamarriava na rancheira potra Saltava fogo e o clarão se abria Quando eu tinha uma espora na outra Saltava fogo e o clarão se abria Quando eu tinha uma espora na outra Mas de repente Tropequei de fato Assim relato Falta sucedido Foi sem querer Mas ninguém acredita Me experimenta E rasguei-lhe o vestido Foi sem querer Mas ninguém acredita Me firmei na tinta E rasguei-lhe o vestido Um golpe seco dele Um rasga um quarto Bem sobre os quartos Numa volta feia E ali por causa Naquele acidente Já tinha gente querendo peleia E ali por causa Naquele acidente Já tinha gente querendo peleia Mas na rancheira Tudo se acomoda Tudo se acomoda Pela demota E o resto é roubar Por causa do bocate Pra bailar de... E o griteiro E o griteiro Nesse Sacudo pó da vangueira Lá no açude Do potreiro Em charco de amor gaúcho A estampa De um pião campeiro Porque sei que na minha terra Dá pra confiar nos gaiteiros Pra bailar recolatada Campeio a volta do moro E um par de esporas Prateadas Saio beliscando o couro Levo na tua esperança De hoje enfrentar um namoro E um três oitão Das confiança Pra causar um desamoro E um três oitão Das confiança E um três oitão Das confiança E um três oitão E um três oitão E um três oitão E um três oitão E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo Que os homens ainda gostavam De mulher Vou tirar a sina mais linda Pra bailar recolatada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo Seja lá o que Deus quiser Pois sou do tempo Que os homens ainda gostavam De mulher Chora com Deus A cordeota dá um gemido A polvadeira levanta E eu já deparo encardido Arrasto o pé na bailanda Vou cochichando no ouvido Meus segredos pra percantar E vem campante Convido pra tomar o quê? Chora com o cavalo Celebro-semo na copa E ali troquemos carinho Com juras de amor eterno Ninguém quer morrer sozinho agora Não me espeteia morena Porque tem flor cheia de espinho E eu tô louco de vontade De se arrastar pro meu ninho E eu tô louco de vontade De se arrastar pro meu ninho Vou tirar a sina mais linda Pra bailar recolatada E se não souber dançar Ensino e não cobro nada Depois que meto o cavalo